Gente, paz a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, eu vim trazer uma palavra que fica no livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 13. Eu queria ler para vocês, mais na frente explicar, onde diz, O sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muito a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E o profeta escreveu há setecentos anos antes de Jesus virar ao mundo. A memória diz, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Servo, quem sabe o que é um servo? Servo significa escravo. Jesus se fez escravo, se fez servo, para que eu e você nos tornemos filhos e herdeiros. Pessoal, agora eu vou explicar o texto do qual acabei de ler, no livro de Isaías, no capítulo 52, no verso 13 e 14. Eis que o meu servo, ou seja, servo, significa escravo. Cristo se fez escravo, para que eu e você nos tornemos filhos e herdeiros. Ou seja, Deus disse, eu vou enviar o meu filho, e depois ele será exaltado. A imagem que o profeta estava tendo, sugeria que Jesus era criminoso, porque ele foi colocado sendo rei dos reis, ele foi colocado no meio de dois ladrões. O evangelho basicamente é isso, é mostrar às pessoas o preço que Jesus pagou por elas. Ou seja, o profeta estava tendo uma visão, uma visão de Jesus no meio de dois ladrões. E esses dois ladrões, sou eu e você. E Jesus queria mostrar para eles, ou seja, dizer para eles, eu estou aqui por vocês. Ou seja, o evangelho basicamente é isso, é mostrar às pessoas o preço que Jesus pagou. Ou seja, Jesus pagou um preço tão alto por mim e por você, no qual ele deu o seu sangue na cruz do Calvário, no qual ele derramou todo o seu amor. Ou seja, ele se colocou no lugar de servo, ele foi obediente ao pai. O pai disse, filho, você vai descer, você vai ter que morrer por eles. Até portanto que a sua imagem, a Bíblia diz aqui, como pasmaram muito a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ou seja, o aspecto dele, a imagem dele, estava feia, estava sangrando. Cristo, ele sangrou por mim e por você. Ele foi colocado em uma cruz por mim e por você. Ou seja, resumindo tudo aquilo que eu falei. Eu e você é o motivo de que tudo foi feito, de que tudo foi feito por Cristo. Ele derramou o sangue, ele obedeceu ao pai, tudo por mim e por você. Eu e você é o motivo de Cristo ter feito tudo isso. Ou seja, eu e você tem um valor, um preço que foi pago muito alto, que eu e você não poderia. Cristo pagou. Pessoal, lembrando, se você gostou do vídeo, dá um like aí, curte, compartilha. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ser edificados pela palavra de Deus. Que vocês possam ser cheios da presença de Deus. Que vocês saibam do preço que foi pago, não só por mim, mas por vocês. Cristo pagou o preço de tudo. Cristo é a razão de tudo. Cristo em nós e nós em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida.